Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como instalar o tema do iOS 14 em qualquer Android Lembrando que esse é um tema livre de anúncio Então você pode instalar que não vai exibir anúncio no teu smartphone E também ele é um APK bem leve que vai rodar tranquilamente aí no teu smartphone, valeu? E lembrando, se você não assistiu o nosso vídeo de como você atualizar a barra de notificação do teu smartphone Para ficar igualmente a barra de notificação da MIUI 12.5 Tem um link na descrição do vídeo para você poder assistir o vídeo e instalar essa atualização Olha só como ficou bem legal essa atualização aqui que você pode aplicar nas suas notificações Do lado esquerdo você quando puxa vai exibir todas as suas notificações Se você tiver aqui recebido mensagem tanto do WhatsApp, Facebook, Messenger, e-mail Você consegue estar respondendo por aqui Basta clicar no pontinho e ele vai ter a opção responder, valeu? Como aqui eu não tenho nenhuma mensagem do WhatsApp, por isso não apareceu Mas bem top mesmo Já do lado direito, quando você puxa ele vai exibir todas as ferramentas aqui Da opção de configuração aqui da barra de notificação, valeu? Então o link aí está na descrição do vídeo para você poder atualizar a tua barra de notificação Então vamos lá Então pessoal, vamos lá personalizar aí o teu smartphone Para ficar com o tema do iOS Eu reuni três aplicativos que são os aplicativos do tema Três aplicativos, vou estar deixando o link dos três aqui na descrição do vídeo, valeu? Então primeiramente você vai abrir O primeiro aplicativo que também vai estar nas ordens aí Vou deixar em ordem, um, dois e três Você vai instalar conforme eu estou mostrando, valeu? Então você vai instalar esse daqui primeiro Vai abrir ele Vai dar a permissão que o aplicativo vai solicitar Você retorna Passa para o lado Pular novamente E vem aqui Feito isso Arrasta aqui do lado para ver se já apareceu Vai pedir uma permissão Dá ok Permissão novamente Você volta Repare se já apareceu Olha só Já adicionei aqui, né? Essa tela aqui De configurações do iOS Olha só como é que ele fica aqui do lado E você arrastou E ele já vai aparecer Aí agora você vai fazer o seguinte Vamos colocar nunca Vai vir no segundo aplicativo Vai abrir ele e vai aguardar Vai permitir Aí o que que acontece? Você vai vir aqui em cima e vai ativar Ativou Ok Lembrando Que esse segundo aplicativo aqui Você precisa estar com o teu smartphone Sem senha Não adiciona senha no smartphone Senão não vai funcionar Depois que você instalar Aí você pode adicionar uma senha no teu smartphone Valeu? Então vamos lá Aí o que? Você vai dar a permissão aqui Que vai solicitar também Permitir Pode minimizar E quando a gente aqui Desliga o smartphone Olha só E aí eu vou ligar Vai exibir as notificações aqui Do teu smartphone Do mesmo formato do iOS Como você pode ver Com a opção de ligar lanterna E fotos Valeu? Então vamos abrir aqui novamente Arrasta pra cima E vamos instalar agora o tema Clica em abrir o tema Vamos permitir aqui Permitir Permitir Feito isso Você pode minimizar aqui O teu smartphone Você vai procurar configurações Vai vir aqui em pesquisa E vai procurar tela de início Aguarda o carregamento Tela de início novamente Vá na última opção Tela inicial Dependendo do teu smartphone Esse processo pode ser diferente Valeu? Selecione a launch Entendi Pronto A tua launch já está Praticamente configurada Olha só Bem leve Aí o que que acontece Vamos lá Mudar o wallpaper Então a gente vai vir aqui Você pega de cima Para baixo E puxa E vai aparecer a opção De pesquisa Coloque IOS Abra o IOS launch E aqui Você vai vir até Plano de fundo Aqui ele vai lhe dar vários Wallpapers Para você poder estar adicionando Se você quiser adicionar um wallpaper Se você quiser adicionar um wallpaper seu mesmo Basta você vir aqui na primeira opção da imagem aqui E está selecionando Valeu? Na primeira opção Vamos aqui Vou retornar E vamos adicionar um wallpaper aqui Bem legal Vamos adicionar isso aqui Dá ok Aguardo o carregamento O wallpaper já foi aplicado Está vendo aqui onde está o mais Se você quiser adicionar uma imagem Do teu próprio smartphone Vamos minimizar aqui E aí o wallpaper já está aplicado Como você pode ver Eu arrastando aqui do canto Ele vai abrir as configurações Se eu vir aqui E bloquear a tela E desbloquear Vai exibir todas as minhas notificações Como você pode ver aqui Se você arrastar para o lado Ele vai dar a opção de visão Ou limpar tudo Olha só que legal Se você arrastar para o outro lado Tem a opção de abrir Como você pode ver Olha só que legal Então pessoal Esse aqui é o aplicativo O link de todos esses aplicativos Que são três Está aí embaixo Na descrição do vídeo Valeu? Vai lá Baixa Faz todo esse tutorial Que eu ensinei a você aqui E eu espero que você goste Não se esquece De deixar o teu like no vídeo Se inscrever no canal Se tu é novo E compartilha Esse vídeo Para os seus amigos Um forte abraço Nos vemos no próximo vídeo Fica com Deus Fui